E aí, senhorita, veio conferir, ó. Olha, tava de caixas, qual foi? Olha, o valor tá diferente hoje. Tá, não tá? E aí, senhorita, tá gostando da mansão? Ai, eu tô amando. É sério mesmo? É de verdade. De verdade? Ninguém me tira de lá, ninguém me dá. Aí sim. E aí, senhorita? Tô gostando também. Essa máscara tá um pouco grande, né? A gente precisa adaptar isso aí. Preciso. E aí, senhorita, veio pra fazer uma ação, já acabou dormindo, tá curtindo? Vou ficar, e a ação vai durar mais. Vamos pra cima, vamos fazer acontecer. Vamos, vamos arrecadar bastante. A rapaziada aí, pai. Bom, pai? Só filmar aqui, tá? Bom, pai? E aí, pai? Tá bem? Como é que tá aí? Da hora. Tá recebendo alimento, pai? Acabou alguma coisa aí, os adesivos, acabou não? Só com o quiteleiro. Acabou com o quiteleiro? É. Vamos fortalecer, pai. Mas a rapaziada tá vindo aí? Você viu as linhas que eu fiz lá, pai? Será que os caras vêm trocar linha por pipa? Será? Polarimento? Sabe como é que tá precisando de fazer? Fala aí o negócio da rifa aí. Tipo, você é tipo fazer um kit, tipo um boné, uma blusa, sei lá, uma brosa. Boa aí, uma camisa aí, cada quilo de alimento que dá fora, os negócios que dá, os adesivos e a coqueteleira. Nós fazemos uma rifinha, né? A pessoa, cada quilo, assim, o nome na rifa. Isso mesmo, pai. Vamos fazer isso hoje. Fazer um kitzão aí. Morou? Já já eu tô aí. Caralho, felaz, vai aí, mano. Trocando... Adesivo acabou ou não? Tem bastante. Tem bastante. Então, rapaziada, essa troca aqui vai ser prolongada. Tamo aqui, Tomé Braga. Um quatro nove, agora acertei, né? Um quatro oito. Um quatro oito de novo, mano. Esquinão aí fortalecendo, Henrique aí fortalecendo a quebrada. É isso aí, rapaziada. Vou trazer mais a Power também somando. Qualquer telheira Power acabou, hein? Vou trazer mais. Vou trazer mais, né? Cadê a Tiger, pai? Guardada, pai? Tá com nós? Carra, né? É isso aí, rapaziada. Então, mano, se quiser fortalecer nós, tamo junto e brota. Como a gente trabalhar o corona com essas pessoas, sabe? É uma pergunta que não é eu que tenho que fazer, sabe? Governantes, prefeito, deputado, né? Coronavírus, beleza. Como a gente ajudar essas pessoas que trabalham informalmente, né? Catando essas paradas, né? Eu vou tentar perguntar ali pro... O cara deu uma ajuda pra ele, eu não gravei. Como é que ele tá fazendo ali com o corona, se ele tá usando máscara e tudo mais. Vamos ver. Eu não tenho uma máscara pra doar pra ele. Mas eu vou perguntar pro cara ali o que ele tá fazendo. O que o senhor tá fazendo aí, pai? Trabalhando, fazendo meu trabalho. Trabalhando, né? Correria total. E o coronavírus na sua vida? Como é que tá aí a máscara? Tá aqui, tá ali. Tá ali? Tá na carroça. E aí, tá com medo de trabalhar agora? Tá com medo de trabalhar na rua? Não, não tem medo não. Eu tô aqui há 35 anos. 35 anos. E o senhor mora onde? Moro no CDHU. CDHU. E todo dia tá aí... Todo dia, eu tenho 25 anos aqui dentro. Só fazendo... Catando... Não, trabalhando nesse figurifo aí, ó. Aqui onde é a academia de vocês aqui, era o Banco de Santo André, mas não tem o banco ainda não. Era tudo... Era uma igreja aí, eu acho. Era uma igreja não. Não era igreja não. Era... Era... Era um galpão que não... Era no terreno. Era no terreno que não tinha... Não tinha nada. Tinha pedra. Só pedra aí. E você mora com quem lá no CDHU? Acabar com a minha esposa. Moro com a minha esposa, carioca, 25 anos. 25 anos. E você vai ficar até que horas? Eu? É. Quando acabar essas latinhas todinhas, eu vou embora. Eu posso te... Eu posso te doar um alimento ali? Pode. Espera aí que eu vou pegar uma cesta básica pro senhor. Viu, eu tô aqui há 35 anos, mas trabalho estoquista de loja na capital. Trabalho fazendo... É, o figurifo do São Carlos ali. Trabalho fazendo carro brindado de banco. Você tem a vida a correria aí, né? Trabalho... Comecei com 10 anos de idade. Trabalho com o meu nome. Trabalho 5 anos pra Sousa Cruz lá no Recife. E 4 anos pra Que Bom. Comecei com 10 anos de idade. E tem pessoa que reclama da vida, né? Fica... Eu tenho 5 anos trabalhando aqui. E morei no Pantanal do Eneno, na Enxente. E aí? Tem... Na Enxente de Degarú. E pras pessoas que reclamam da vida? Pras pessoas que... Não, não falta nada não. Olha lá. Reclama da vida porque não tem coragem de fazer esse serviço. Ah, então. Aí você deu na cabeça da galera, hein? Não falta nada não. Pra mim não falta nada. Falta dinheiro, falta comida, falta nada. Motivação, hein? Viajo pro Rio de Janeiro. Viajo pra Minas Gerais. Pra ver a família da mulher aí, pai? É. Vou lá no Rio de Janeiro. Tem família lá no Rio. Tem em Recife. Tem em Itatuí, não tem a Rio de São Paulo. E tudo... Não precisa ficar chorando, não. Não, não precisa pedir nada a ninguém. Caraca, velho. Então espera um minuto aí. Você não me pediu nada, mas eu vou te dar. Pode ser? Você vai aceitar? Seja, claro que eu aceito. Vocês são da onde, Menor? Nós estamos de Hermelio Matarazzo. Hermelio Matarazzo. Cadê a máscara dos senhores aí na rua? Ih, nós esquecemos lá em casa. Dá pra eles aqui, faz duas máscaras, hein? Tem que andar de máscara, Menor. Com a cientização. Segura aí, pai. Obrigado. Vinha pura. Lata. E mete máscara ali, vocês aí, pô. Morou? Quero ver vocês de máscara aí, pô. Vão junto? Eu tô aqui do corona. É nóis? Vamos pra cima, rapaziada. Vamos conscientizar a molecada a usar máscara, né? É inevitável isso aqui. Não sei onde vocês moram, mas a molecada tá na rua. Ó, pra você ter ideia. Tô aqui na zona. Os moleques tão ali empilhando pipa, sabe? Ó. Tem quantos anos? Eu tenho 10. E anda pela rua assim, normal? Sim. Vou botar máscara, pô. Ah, vou botar. E na medida do possível, galera. Tamo trocando colante por alimento. Tamo trocando. Vamos fazer a linha por alimento. Então, tamo fazendo um trabalhinho aí diferenciado do jeito que eu sei fazer. Muita gente vai falar, você poderia fazer isso, fazer aquilo. Mas, como que é, pai? Fazer esse trabalho aí, legal? Mano, demais. Começamos da brincadeira e... Depois veio a alegria das pessoas que ganham. Então, mano, é foda. O que me motivou mais e mais foi a última comunidade que eu fui. Favelinha ali do menino que tem problema no olho. Ali me motivou demais porque eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado uma cena daquela. E eu fui com certo preconceito, sabe? Falei, putz, cara, eu vou me receber mal. Tô guru, youtuber. Pelo contrário, mano. Quebrada me abraçou de um jeito que eu falei, mano, eu tenho que fazer mais, mais e mais. Igual vi algumas pessoas, ô, é quarentena. Quarentena é legal no Netflix, dentro de casa, ar-condicionado. Tem gasolina pro carro pra você ir comprar seu alimento. E quem não tem porra nenhuma faz. Tá no meio da comunidade. Dorme dez pessoas dentro da casa. Então, é fácil, né, pai? Agora, gente... Eu consegui entender um pouquinho. Eu vou tentar mostrar pra vocês a realidade das pessoas, velho. Porque isso ninguém mostra, mano. É esquecido, né? Então, vamos pra cima. Onde ideias se transformam em milhões. Não é milhões de dinheiro. Milhões é isso aqui, ó. Vamos multiplicar isso em milhões de quilos. Pra comunidade, pras pessoas ou pra quem precisa, né? Às vezes a pessoa não mora na comunidade, mas precisa. Então, essa é a nossa meta. Eu mandei... Eu mandei não. Eu tô correndo atrás pra fazer duas mil máscaras. Pra fazer doação, né, galera? É... Muitas pessoas não tem condição de comprar uma máscara, sabe? Esquece e tal. Mas... Se você tiver uma empresa... Se você é um empresário e quiser fortalecer... Eu vou deixar um... Manda mensagem no Instagram aí, né? Vamos fortalecer. De alguma maneira, eu não sei, mano. Né? Ó, o tiozinho tá ali ainda. Então, eu vou levar pra ele uma... Uma... Cesta básica. Vamos ver o que ele... Vou distribuir também algumas... Máscaras que eu tenho pra ele distribuir, pra ele usar. Então é isso, galera, ó. O tiozinho tá fazendo a parada dele aqui, ó. Ele tá catando... É... Plástico, né? E... Metal. E vamos colocar na caçamba dele aí, pai. Põe aí no... Quer chamar ele lá, pai? O que é? O cara ali? É. Ajuda, né? Ajuda, né? De pouquinho em pouquinho, ajuda. Ajuda aí, aí. E deu um pão ali na padaria, ó. Canel pra casa, tá vendo? O pão... Pão suíço. Isso aí, ó. Tem umas máscaras aí... Vandeu, filho? Vandeu? É reciclável. Dá pra lavar também. Já mete na cara aí. Vou meter logo na cara uma. E vamos pra cima. Já tá acabando, já. Você mandou uma... Um motivacional pra galera. Já tô indo embora. Viu? Pra galera que quer desistir, que reclama da vida, que fala isso e aquilo. Não, não desista não. E não fique tão bem pegado muito nesse negócio de doença com supersticionalmente, não. Tem que trabalhar aí pra... Senão fica louco. Enlouquece, né? É. Se eu ficar parado dentro de casa. Não tem alimento? Ontem eu não trabalhei porque eu tava um pouco aduentado. Mas aí eu já... Eu tenho remédio em casa. Já deixei remédio de reserva em casa. O que você tinha? Um monte de remédio. Tá dando umas dores de cabeça. Aí eu digo, não, pera aí. Hoje eu não vou, não. Aí... Eu digo, eu vou me recuperar pra segunda. Né? Galera, olha a mão de um trabalhador, pai. Dá a mão. Aí. Ó. Aí. Mas aí chegar ali no posto eu lavo com pasta. Aí. Com pasta, sim. É topo aqui, pai. Fim mesmo. Pelo menos, fim mesmo. Porque depois tá sujeiro, é sujo, né? Mas lava. Tá sujo, lava. Tá com nós, pô. Viu? Viu? Então, pra galera que reclama da vida aí. Isso aí é pra galera que reclama da vida. Serviço não falta, não. É só ter coragem pra trabalhar. É só ter coragem pra trabalhar. E não ficar por aí, dormindo no colchão aí, nos lugares do público, pra cantar material, pra fumar de crack, também não é vantagem não. É, mandou na lata, hein, pai. Motivação total, hein? Certo, velho. O negócio é... Quando eu vim pra aqui, pra São Paulo, em 85, cheguei aqui em 85. Contratado pelo Antônio Mínio, do grupo Rotorantim. Não vim nem pra aqui. Não vim nem aqui pra esse lugar. Mas esse lugar é bom. Eu fui pro interior de São Paulo, Amparo, em Carabuca de Forno. Temperar com dedo preireiro em Boca de Forno. E tô aqui desde 85. Trabalhei nas obras do jogo no Rio de Janeiro. O cara que mais trabalhou na face da terra, rapaz? Rodei, rodei o Rio de Janeiro todo. Fazendo entrega de carne, em frigorífico. Isso aí. E construí e fui nas obras do jogo em 2011. Fiquei 5 anos lá no Rio, voltei em 2016. Então não corre aí, galera. 24 anos que eu voltei no Rio, trabalhando. Tamo junto? Tamo junto. Não falta trabalho, não. Espero te ver mais vezes aí, que eu puder te ajudar mais vezes. Mas se eu ver bagunçando aqui, eu não deixo não, tá? Aê. A vontade de Papai Noel, quando eu venho aqui, come os bagulho aí e fica jogando as cascas de banana aqui, eu digo, deixa a área aqui limpa, filho. Né? Agora eu tô finalizando o vídeo pra vocês. Olha a linha de produção que a gente tá aqui. Cara, eu nunca imaginei que eu ia arrecadar tudo isso aqui de alimento, velho. Não é brincadeira. Tá recebendo muito alimento aí? O que você acha? Tem bastante coisa aí? Ah, tem. Tem bastante. Pô, caramba. Bota. Tem na casa, tem ali enfiado, ó. Eu tenho umas 50 aqui já. Tamo ganhando mais, recebendo tudo isso com, mano, colante, cara. Coqueteleira. Queria agradecer a cada um de vocês que tá junto, cada um que tá acompanhando, cada um que tá ajudando aí. A Frigobis também mandou umas... umas... Ó. Linguim isso aí também pra galera, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Deve ter umas 50 aqui fora que a gente tá montando, ó. Caraca, mano. Deu uma brincadeira, a gente tá ajudando pessoas, velho. Mais uma, né, velho? Tamo junto, valeu, quem tá junto, bora. Bora fazer acontecer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.